Fala pessoal, o Gabriel aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E conforme vocês puderam ver hoje, tanto no título como na thumb, eu vou mostrar pra vocês a eficácia de uma planilha de gerenciamento sem operacional. O que eu quero dizer com isso? Eu literalmente joguei cara ou coroa aonde cara indicava compra, coroa indicava venda e segui os valores que a própria planilha me passava. Lembrando, eu não te vendo absolutamente nada e essa planilha está 100% no grupo Telegram. E sendo bem sincero, se você não faz parte ainda do meu grupo Telegram, está perdendo tempo. Gabe, mas por quê? Porque literalmente eu te entrego todos os dias mais de 7 sessões totalmente gratuitas pra você poder operar comigo. Tudo ao vivo, compartilhando minha tela e você podendo acompanhar a evolução desta banca aqui na qual eu opero publicamente com vocês. Bora pra cima, sem angulação, bora pro conteúdo e lembrem, deixe aquele like, deixe aquele comentário, se inscreve no canal e fortalece aqui. É a contrapartida que eu peço pra vocês, tá, meus queridos? Tamo junto, grande abraço e bora pro vídeo. Fala pessoal, aqui na tela do computador então, vamos colocar em prática a nossa planilha de gerenciamento e eu quero literalmente mostrar pra vocês nesse vídeo o seguinte, que indiferente operacional que eu vou utilizar, o que me importa de fato hoje é a minha gestão, certo? Então vocês vão ver pessoal, que literalmente eu vou fazer operações sem embasamento, tá? Até pra mostrar pra vocês de fato, tá, que querendo ou não, o que vai fazer total diferença pra gente vai ser o nosso gerenciamento, tá? Então aqui pessoal, o que eu vou fazer, tá? Primeiramente eu vou botar o capital de fato que eu quero expor. Então eu vou deixar aqui 100 reais, lembrando que na Ebenext a gente trabalha com dólar e eu vou trabalhar um pra um, ou seja, esses 100 reais aqui eu considero 100 dólares, tá? Número de operações, quantas operações eu quero fazer aqui? Eu posso pôr 10 operações, eu posso pôr 5 operações, enfim, tá? Posso pôr a quantidade de operações que eu quiser. Eu vou botar aqui pessoal, 5 operações, tá, que eu quero fazer e que dentro dessas 5 operações eu quero ter uma assertividade de 40%, ou seja, eu aceito 3 losses, 2 wins, tá? E com isso ela já me passa um montante aqui da minha primeira operação. Eu sempre vou arredondar, tá pessoal, pra não trabalhar com números quebrados. Então aqui ó, 13.96 dólar, o que eu vou fazer? Eu vou abrir Ebenext, sendo bem sincero, já vou esperar o próximo ativo aqui ó. Vou botar 14 aqui pessoal. E melhor ainda ó, cara ou coroa. Cara, compra, coroa, venda, tá? Indicou cara aqui pessoal, então eu vou abrir aqui o Ethereum, pode ser no Ethereum mesmo, nem vou olhar o que tá acontecendo, vou clicar comprado, tá? Justamente pra mostrar pra vocês o que pessoal? A eficácia da gestão no nosso operacional, para que de fato a gente consiga ter resultado dentro aqui da Ebenext, tá? Ou como também, como qualquer outra plataforma. Lembrando, se você quer ter acesso pessoal, a lives operacionais, a sinais filtrados, banilha de gerenciamento, script pra você operar e etc, basta você entrar no grupo Telegram que vai estar aqui embaixo, certo? E lembrando que esse grupo é totalmente gratuito. Eu literalmente não tenho nenhum produto pago para você, tá? Tudo de fato 100% gratuito. Então aqui pessoal, literalmente joguei cara e coroa, ele me indicou então uma compra com 14 dólares, certo? E agora no próximo candle, vamos ver se vai respeitar aqui ou não, tá? O que que eu vou fazer aqui pessoal? Já vou jogar novamente, tá? Lembrem, cara, compra, coroa, venda, ó. Já me deu uma coroa aqui. O que que eu vou fazer pessoal? Já vou deixar aqui na planilha, se eu pegar um win, eu entro com 6 doll. E se eu arcar com loss, com quanto eu entro? Eu entro com 22, tá? Então já vou deixar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Tá querendo rejeitar lá em cima, tá sendo lindo pra gente. Eu literalmente vou seguir isso aqui, tá pessoal? Cara o coroa. Ou seja, tá querendo estourar lá em cima, eu acredito que ela vai me dar um win, tá? Então eu vou pegar aqui pessoal e botar um win pra gente. Perdão. Vou botar aqui na nossa primeira operação então que a gente vai arcar com win. Segunda operação, ela tá me indicando aqui entrar com 6.63, tá? Pra não ficar quebrado, vou entrar com 7 dolletas aqui. Coroa, lembra, indica uma venda, tá pessoal? Então faltando 10 segundos aqui ainda, eu acredito que de fato eu vou arcar com win que não vai rejeitar nesses últimos segundos. Entrei vendido aqui com 7 dolletas seguindo a nossa gestão, tá? Lembrando pessoal que a própria planilha vai dizer o seguinte, Gabi, com essa exposição tu vai ter X determinado valor. Ou seja, aqui o resultado será atingido. Quanto de fato ela acredita que eu vou chegar no final aqui, pessoal, com o capital sendo colocado aí em risco? De 100 para 118, ou seja, um lucro de 18% em cima da minha banca, tá pessoal? E aqui ela vai, vamos dizer assim, trabalhando de fato como está a sua banca atual. Você entrou com 100, capital atual, 112, por quê? Porque a gente já ficou com aquele win anteriormente, na qual representou pra gente 12.56 dólares de lucro, tá pessoal? Então entramos vendido aqui a favor da coroa, certo? Que é literalmente isso aqui, já vou jogar novamente aqui, ela já vai dizer pra gente a próxima operação, coroa ela indica novamente uma venda, tá? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou simular um possível loss pra gente e ela tá me indicando aqui entrar com 14 dólares, tá? Então eu venho aqui, ela me indicou coroa, tá querendo estourar lá em cima, entrei novamente vendido, tá pessoal? Ou seja, só e somente seguindo cara e coroa pra fazer minhas operações e colocando tudo na nossa planilha de gerenciamento pra vocês verem de fato a eficácia, tá? Então entramos vendido aqui, vamos ver se segura ou não segura, se vai romper, o que vai acontecer. Já vou jogar cara ou coroa aqui novamente. Deu coroa novamente, ou seja, na próxima operação, se eu arcar com lossinho nessa aqui, eu vou de coroa, ou seja, de venda, tá? Se eu arcar com loss, com quanto eu tenho que entrar? Se eu arcar com loss, eu entro com 29. Se eu arcar com win, com quanto eu tenho que entrar? Na verdade a gente bate o stop gain, né pessoal? Visando esta configuração aqui, pessoal. Visando 5 operações no máximo, 2 operações com ganho e assertividade de 40%, tá? E visando de fato uma rentabilidade aqui de 18% em cima do nosso stop. Então vamos ver o que vai acontecer, se vai segurar esses últimos seguintes ou não. Como se a gente pegar win e a gente arca com o stop win, eu já vou aproximar aqui um loss pra saber com quanto eu tenho que entrar aqui com 29, tá? Então eu vou deixar 29 aqui. Mas felizmente vai respeitar, tá pessoal? Então aqui começamos com 3.200, né pessoal? 3.201, agora 3.220. Vamos colocar o winzinho aqui e felizmente stop gain. O porquê disso, pessoal? Porque a gente colocou que a gente gostaria de acertar 2 operações de 5, certo? Se eu quisesse mudar aqui e quisesse botar, por exemplo, 10 operações e 5 operações de win, pessoal, a gente seguiria operando aqui e ela me daria os seus estados, tá? Por exemplo, supondo que a gente pegaria esse sequencial aqui, ó gente, stop gain ainda. Mesmo arcando com essa quantidade de loss, acertando então as 5 operações, a gente arcaria aqui com o stop gain de 45% em cima do nosso stop, que é a 100$, tá? Ou seja, pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês? De fato, na prática, tá? Que o operacional, quando a gente tem uma boa gestão, ele óbvio que vai interferir. Até porque, querendo ou não, quanto menos operações a gente fizer no mercado e mais assertivo for, menos exposto a gente tá perante o mercado financeiro. Mas qual que é o detalhe? Se você, de fato, não tem o operacional consolidado ainda, ou padronizado, você não acompanha as lives, não acompanha o que eu faço diariamente, siga pelo menos uma planilha na qual tá dizendo, cara, entra com este montante. Agora entra com este porque tu arcou com win, porque tu arcou com loss anteriormente. E com isso, eu tenho certeza que você vai conseguir maximizar e muito o seu resultado no mercado. Lembrem, essa planilha aqui está 100% gratuita, disponível no meu grupo Telegram. Então aqui embaixo está o link, tanto para cadastro na Ebenex aqui, todas as pessoas que se cadastram mediante esse link, pessoal. E me chamam no WhatsApp, tá participando uma banca premiada, certo? Ou seja, literalmente você pode ter a chance aí de ganhar uma banca, para começar também a operar e etc. E lembrando que todos os links úteis estão aqui embaixo na descrição, tá? Bora pra cima, excelente operações a todos e qualquer dúvida, basta mencionar.